O estéreo tá como sinistro Que falou Overwatch? Eita porra Que da hora, eu nunca tinha escutado isso Overwatch vou dar um fim a sua triste história Ah, mas até o dia de joga né pessoal Cadê, quem tá no faxo? Vamos fazer aquela no faxo, sabe qual que é aquela? Os caras não... Não vamos deixar os caras sair do spawn no faxo Não, o que? Só tem estrela? Não é a toa que eles tão jogando contra a gente Ah porra, a Dodoria Caralho Dodoria, sério que esses caras querem contra a gente? Mano, estrelinha, os caras são ruins Ah Dodoria 240 lá Dodoria 235 é o time É o time do Pedro ontem, só que no lugar do Pedro eles colocaram um cara que sabe jogar 200, ela é nível 45 Puta que pariu Winston Pulou a russa louca, segurou Segurou Vambora Russa por aqui ó, vem, vem, vem Foca na russa porque tem um ranzo aqui também ó Já vi que o game joga mais que o Batman O game tá atrás de todo mundo já Morre Morre Boa 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 no faxo Vamo pra aqui agora Tá empurrando a carga aí Foca no Winston Foca no Winston Boa 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 time Boa time Tem uma Mercy, tem uma Mercy, tem uma Mercy, tem que pegar ela Não da pra deixar a Mercy viva Levei a Mercy, levei a Mercy, levei a Mercy Boa Levei, levei alguém Tem uma russa aqui ó Levei todo mundo aqui, bora Vem time, vem time Tô curando, tô curando aqui ó Dodoria Dodoria Tão fofo Boa, segura Um Genji Serio, se alguém aparecer aí grita Mata o Genji Genji passou Peguei o Macaco 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 recuou Nossa time, que linda que tá sendo essa aqui Porra, mas cadê a Mercy pra me reviver? Tá aqui, querido Boa Ah mano, essa porra desse Genji Mata essa porra desse jogador de bolinha Alguém precisa ir lá em cima mano É a Widow aqui ó Alguém precisa comer esse Genji, pelo amor de Deus Olha o Bagaturi aí velho Morreu, morreu, morreu Bata a Widow, a Widow caiu ó A Widow caiu Genji lutou, Genji lutou Peguei a Mercy Peguei a Widow Boa time Genji, Genji, Genji Peguei o Genji Pega a Zarya aqui mano Sério que eu morri com a Boa Ligia e Crash Você nem me viu mano Pega aí Nossa, eu matei o Genji lá dentro da base, Cusão Ele já tava lá dentro Preciso de curar Ah... Morreu, mano Morreu também a Russa Mas aí time, aqui é assim mano Aqui é assim, Cusão Tem que ir de nada de Smash Rissou, rissou os cara Ajuda com o Genji O Genji me matou 13 barra 0 Foi o meu limite, desculpa Eu morri também, cara É porque o Onofax não tava me curando também né Eu pedi pro Onofax pra gente fazer aquela e ele esqueceu Eu não consigo fazer nada com esse Genji mano O Genji também é anulando Quem foi? Cê tá de que? Farah Cê tá de Farah morrendo com o Genji Então mano, o maluco é muito bom velho Se o Genji sabe jogar e acerta 3, tiro na Farah já vai 70% da vida dela Ele me pega no ar, eu tô no ar, ele dá o shift e me pega lá em cima Bate ele, Zodoro, porra, não tem mais não É só uma zera, cara Ah, bombinha é dentro de uma fred, mano Que onde que eu peguei essa foda ali? Apelei pra pegar a Mercy Tive que ultar pra pegar só a Mercy Lá, é a lagaçute dela Tem o quente aqui atrás Boa Onofax, deixei a mina com pé na cola Mas volta aqui, volta aqui, deixa ele ir embora pra curar Eu não quero mais shield pra... É o Genji mais imortal que eu já vi, mano É o Genji mais imortal que eu já vi, mano É o Genji atrás, mais imortal O Genji atrás, mais imortal Macri, Macri, cuidado Cê é o Genji aqui, cima de um aqui O Genji atrás, tá vindo atrás de todo mundo aí Ainda? Aham Vou peitar esse daí Nossa, vai ver que eu tava com um Ghost Caraca O Genji aqui atrás, ó O Genji que tá imortal Vou pegar esse Genji Vou pegar esse Genji Quase dois, é bom pra caralho Oh, mano Porra Aqui, ó Odriss, tá de fara ainda? Troca aí Não tem como não Os caras tão de Macri e Genji Atrás, atrás Atrás aqui E Hanzo Cê não vai conseguir se mexer mesmo não Dois aqui atrás Peguei a Mercy Ah, não Não, 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 não Não tem esse cara aqui Boa, voltou Foi Junkrat morreu O Genji tá aqui atrás O Genji tá aqui atrás O Genji tá atrás O Genji tá atrás ainda Vai pra ti Vai pra ti Estupramos, boa time Boa, 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 boa Tô morto, tô morto Esse ponto aqui é muito difícil dos caras recuperar Mano, eles já tão usando ult que nem louco Eles tão ligados Alguém tem ult pra combar comigo? É o pra ti, filé Espera aí Tô de ult, tô de ult Gostou de ult Ih, eu, eu me ferrei aqui Ah, pode queimou isso agora, né? É, foda-se você Olha onde, idiota, ultou? Ultou? Puta vida Eu tentei, cara Eu realmente tentei 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 Não acaba ult desse demônio Ele tá quase morto Onde vir do Gange, mano? Ele subiu na plataformazinha ali Aqui em cima? Nossa, ele tá cagado, mano Dá pra ver ali Ah, salvou ele, a parça, cara Pega o Ranzo, Patipe Morreu, morreu, morreu Peguei a Fara também Gente, continua aqui atrás, tá? Vem, vem, vem Vem, Patipe Vem, Patipe Vem aonde, vem aonde? Morri Aqui, ó Vou congelar ela Boa no Faxo Levantaram, levantaram Sai daí, no Faxo Calma aí, eu vou esperar pra Ultávio Espera um pouquinho Socorro Aceita as contas Sai, me dá a cura Me deixa a cura Entrise Filha da puta de porco Roubando as curas do jogo É agora É agora Abate triplo, cuzão Foi boa Boa Dodoria Filho da puta Porra de estrelinha, meu ovo Estrelinha Mano, cês tão muito avançado, gente Não emociona Tô nas costas, vou pegar a Mercy primeiro Ó, chegou geral Boa riserinho Mais de pé na cola Mais de pé na cola Pegou, morreu Ó, o Gage vai dar voto Boa Boa, não sei quem derrubou os caras Muito boa Foca na russa aqui Foca na russa comigo, Pedro Vamos, Pedro Ih, não bate, não bate Não bate Agora vai, 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 vai Estupe, estupe Boa, cara Boa Caraca, gostou desse peso do martelo aí Foi linda, velho Nossa, eu colei a minha dose No peito do cara no chão ali Ah, sério, mano Mas eu matei essa piranha Ih, droga, errei Me pegou Me esmagou Aí, ó Boa, meu fax É agora, é agora, é agora Mata o seu corpo aí Mata o Gage Rombaram o Beautiful agora, hein Ó, o Gage atrás, mano Só pegar o Gage, só pegar o Gage, acabou Ih, mata o Morse e pega o Gage É Ah, não deu, mano Morre, só tinha eu Só tinha eu, não tinha ult Como é que ele não caiu Como é que ele não caiu? Recua no fax, recua no fax Bora do Dora, bora do Dora Volta no fax Volta no fax Vamo, 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 vamo Tem que pegar eles agora, tem que pegar eles agora Alguém tem que travar essa porra É agora, mano, é agora Tem que ganhar agora Aqui é fácil, é fácil, segura, só segura Ai, carai, também fez do Marcelo, filho da puta Peguei a Marcia Fez do Marcelo? Ha, 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 ha Pô, vamo, 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 vamo Boa GG, time, 34 barra 4 Com direito a peso do Marcelo O peso do Marcelo O peso do Marcelo Eu tomei o peso do Marcelo Ah, no mínimo, né Matei horrores Ó, Nolfax, vou te falar Eu critico, mas hoje você brilhou muito, viu Até tomar o peso do Marcelo, véi Até, 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 até no título do vídeo Olha isso aí, véi Olha aí, 100K, seus puto Vou até votar no Dodora Que foi graças ao ult do Dodora que a gente ganhou Para de votar no Dodora, vota em mim Nossa Ah, os caras tem estrelinha É, fazer o que se eu anulei os level 200 lá Ah, meu Deus Sozinho, se anulei sozinho Eu e o Nolfax Sério, é muito babaca, né Já meteu o Thrustalk, vou apanhar agora, na próxima É, tá ótimo